Skatista, analista de e-commerce, sommelier. Práticas que até pouco tempo estavam relacionadas a esporte ou lazer, agora são profissões. O governo incluiu 22 atividades na classificação brasileira de ocupações. Já são mais de 17 anos dedicados ao vinho. O sommelier Felipe Matos se diz apaixonado pela bebida. Faz cursos e tenta sempre estar por dentro de todas as novidades neste ramo. Dá palestras, explica para clientes qual tipo de vinho combina com a comida escolhida e ajuda a montar a carta dos restaurantes. Agora que a profissão foi reconhecida, ele acredita que o mercado vai ficar ainda mais promissor. Os proprietários dos restaurantes, até os clientes, vão entender que precisa de um profissional onde ele entende muito sobre o vinho, vai conseguir harmonizar os pratos daquele restaurante para melhor ter aquele momento do cliente e aí sim valoriza muito mais o nosso trabalho. A profissão de sommelier está entre as 22 novas atividades reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e que foram incluídas na classificação brasileira de ocupações. A lista tem ainda skatista e personal organizer, também conhecido como consultor de organização, que é o profissional que utiliza técnicas em espaços que precisam de arrumação. Com isso, o Brasil passa a ter 2.269 ocupações legalmente reconhecidas. Segundo o Ministério do Trabalho, esse tipo de decisão é tomada após estudos das atividades e do perfil das categorias. A atualização é feita levando em conta mudanças nos cenários tecnológico, cultural, econômico e social do país, que provocam alterações na dinâmica do mercado de trabalho. Bom, para a gente entender melhor que alterações são essas na dinâmica do trabalho, o que muda após o reconhecimento destas novas profissões, nós convidamos aqui o advogado Humberto Adame para conversar com a gente ao vivo no Jornal da Justiça. Seja bem-vindo, doutor Humberto. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Prazer em estar de novo aqui nessa fantástica TV Justiça. Que bom, o prazer é todo nosso. Bom, vamos falar o que muda na prática para esses profissionais. Eles têm uma segurança maior, digamos assim, do ponto de vista trabalhista? Não chega em cadastro de ocupações, ele não chega a regulamentar, mas ele identifica essas ocupações e dá esse ar de profissionalismo, ele orienta. E quanto mais ocupações forem inseridas, melhor estarão abrigados os profissionais que estão inseridos nessas relações de trabalho, né? É sempre muito importante valorizar o trabalhador, valorizar as pessoas, né? Quer dizer, a regulamentação, então, já é um próximo passo, uma outra etapa, é isso, doutor? Exatamente. Você vê que ele se refere, inclusive, na entrevista, ao cadastro de ocupações. É muito importante isso, mas como disse o entrevistado aí do sommelier, que essa nova ocupação, ele orienta, ele encaminha, ele incentiva a haver preparação, a haver estudo, a haver investimento nessa ocupação e qualificação da pessoa. Então, é muito importante, é bem-vindo. E tomara que outras ocupações, na medida que as relações humanas progridem, elas vão sendo inseridas nesses cadastros. E é, de certa forma, também uma proteção ao trabalhador no que se refere a direitos e garantias, a relação trabalhista mesmo. É, ela caminha nesse sentido. Ela, tudo tem base na classificação internacional de uniforme de ocupações, que foi feita em 2002. E, portanto, isso tudo está de acordo com as técnicas mais modernas de valorização do trabalho da pessoa humana. Então, isso, inclusive, resgata ocupações que eram pouco valorizadas e que são costumeiramente, desde os tempos da escravidão, estão colocadas como se fossem situações menores. Então, é muito importante. Eu quero pegar justamente esse gancho, quando a gente fala de valorização da dignidade da pessoa humana, do trabalhador, de que forma isso que a gente está conversando aqui, e essa nova medida do governo, ela dialoga com uma reparação da escravidão no âmbito do direito do trabalho. Doutor Humberto? No âmbito do direito do trabalho, o Brasil é conhecido como heredado, e até hoje ter repercussões, da escravidão negra no Brasil. Seres humanos que foram trazidos da África, subjugados, e que sequer tinham essa qualificação, essa classificação de ser um ser humano, que eram os escravizados. E o Brasil, apesar da escravidão negra, temos tido a abolição da escravidão, ele persiste com práticas desse tipo nesse vasto território nacional. Todos os dias nós vemos aí atuações do próprio Ministério Público do Trabalho de equiparações de pessoas que viveram como se fossem escravos até os dias de hoje. E são atuações que são feitas, e isso está numa mente coletiva, que é essa grande alma que persiste no Brasil, que não enfrentou ainda o legado da escravidão negra e da abolição da escravidão. É o tema mais importante do país a ser enfrentado, inclusive na questão eleitoral. Em pleno 2022, infelizmente, a gente ainda se depara em muito com trabalhadores que são resgatados em condições análogas à de escrava, muito semelhantes. É, e também nas próprias relações reconhecidas, você tem práticas que são práticas usadas no tempo da escravidão e que um certo segmento da sociedade brasileira, até hoje, acha que eles valem mais do que os outros cidadãos brasileiros. Especialmente a maioria da cidadão pobre, que em sua grande maioria é a população preta e parda do país. Isso vale para todos os segmentos da sociedade. Maravilha, excelentes reflexões. Muito obrigada pela participação do senhor mais uma vez. Vamos voltar aqui a falar sobre esses outros assuntos, viu? Até a próxima, muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, muito obrigado.